Hoje o dia foi alegre, meu bebê vai descansar. Pode fechar seus olhos, papai, mamãe, vão te cuidar. Agora abrace o seu ursinho. Tá na hora de brincar, dorme, dorme, meu anjinho. Sua estrela vai brilhar. Hoje o dia foi alegre, meu bebê vai descansar. Pode fechar seus olhos, papai, mamãe, vão te cuidar. Agora abrace o seu ursinho. Tá na hora de brincar, dorme, dorme, meu anjinho. Tua estrela vai brilhar. Tua estrela vai brilhar. O que é isso?